Oi, tudo bem com você? Se você gosta desse tipo de vídeo, que a gente traz ofertas, promoções das principais lojas e compartilha com você, já se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo, compartilha com quem gosta. E se durante a semana você quer receber mais ofertas e promoções, aí na descrição tem o link do grupo do nosso Telegram. Durante a semana inteira a gente posta várias ofertas e promoções. E também tem o link das nossas outras redes sociais. Se você tá procurando um aspirador de pó, olha só, esse aspirador de pó da Mondial Turbo 2 em 1. Ele é pra você que quer mais felicidade quando vai expirar. Olha só, ele tem um cabo de 5 metros, a haste dele é removível pra você usar com aspirador vertical e portátil. O coletor de pó dele é translúcido pra você ver quando ele está cheio. A potência dele é 1.100 watts. Ele está por R$152,99 à vista. Olha só, pagando à vista você tem desconto. E caso você queira parcelar em até 12 vezes sem juros, ele fica R$169,99. E outra coisa, aproveita que ele tá com frete grátis pra vários locais. O link é o primeiro da descrição, você vai cair direto nas lojas americanas que tá disponível lá. Corre, não deixa pra depois porque o valor pode mudar ou pode esgotar. Tchau, tchau e muito obrigada. Tchau, tchau.